Oi gurias e gurias, quero mandar um beijo para todas as gurias do grupo da Bia, especialmente para a Pamela que está sempre me ajudando. Um grande beijo! O vídeo de hoje é sobre um tutorial de como fazer uma softbox caseira, que na verdade não foi eu que fiz a maior parte, foi minha mãe e meu quadrato. Então se tu quiser ver passo a passo, vem comigo! Tu vai precisar de uma régua, papel seda, cola, papel colante, papel alumínio, lâmpada fria, que no caso eu usei de LED, mas se quiser uma normal pode ser também. Uma tesoura, um suporte para colocar a lâmpada, que em alguns lugares chamam de bocal, e uma caixa de papelão, ah, e também uma extensão. Primeiramente tu vai ter que cortar o papelão em quatro partes, na verdade desenhar, sendo elas o fundo. Primeiro tu faz o fundo de 24 por 27 centímetros. Primeiro tu vai ter que cortar o papelão em quatro partes, e também um suporte para colocar o papelão em quatro partes, e também um suporte para colocar o papelão em quatro partes. Agora tu vai precisar recortar dois lados iguais retangulares, de 24 por 22 centímetros. Após feito isso, tu recorta todas as partes já desenhadas. Tchau! 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 Desenhe os trapézios com as seguintes medidas Base maior, 45 centímetros Altura, 22,5 E base menor, 27 centímetros Altura, 22,5 Altura, 23,5 Altura, 23,5 Altura, 23,5 Altura, 23,5 Altura, 24,5 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 Depois disso tudo, você junta todas as partes e verifica se elas se encaixam corretamente. O próximo passo, tu terá que colar papel alumínio em todas as partes de dentro da caixa, recortando os excessos. Em seguida, desenhe o furo para colocar o suporte da lâmpada. Tente colocar na metade do softbox. Faça o recorte utilizando o tesouro de ponta fina, para te fazer o furo, primeiro tu fura e vai recortando em roda. Quando tu for recortar em roda, tu troca por uma tesourinha de unha, que é muito melhor e bem mais fácil. Encaixe e teste se a lâmpada vai ligar, né? Coloca ela na tomada ou liga já na extensão. Porque esse suportezinho tem um plug que tu pode conectar na extensão. Quando estiver todas as partes prontas, as una com a fita isolante. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Na parte externa, tu pega e cola o papel colante de sua preferência. Aqui no sul a gente chama papel colante. Eu não sei na sociedade como é. E assim ficou pronto. Assim fica sem o papel seda a iluminação. E assim ficou pronto. seda. Se tu gostou da dica, dê um like, comente e compartilhe e se inscreva aqui no meu canal. Não se esqueça, um beijo minhas divas e divos e até a próxima!